Paulo Pascal, o Pátria de Los Passadores! O Pátria de Los Passadores, Elba, ¿dónde están esos gruesos de fuego? Esas noches de broma, en unos corazones, en otros lugares, Os dias de cuidarmos, porque nós dois sabemos, onde está o nosso amor. O que é isso? Porque há poucos de todos Estão juntos Onde estão? Somos ídolos corretores Para juntar as obras No nosso coração Brunhará Os dias de liberdores 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 Os dias de liberdores